Meu prefeito vai ganhar Começou a rolar uma história Que o teu candidato ia ganhar Mas apareceu uma pesquisa E pense na lapada que ele vai levar Começou a rolar uma história Que o teu candidato ia ganhar Mas apareceu uma pesquisa E pense na lapada que ele vai levar E agora um recado eu vou te dar Te dar, te dar A lapada é grande e você vai chorar É melhor vir pro lado de cá O meu prefeito vai ganhar Ô Bicudo! Não chore não, Bicudo! A lapada vai ser grande, seu menino Vai ser cacete, viu? E agora um recado eu vou te dar Te dar, te dar A lapada é grande e você vai chorar